Na última partida, o Pato Basquete chegou quase lá. Depois de ganhar os três primeiros e estar vencendo o quarto tempo até o finalzinho, o Bauru empatou e forçou mais cinco minutos e acabou vencendo a partida. Onze jogos no NBB e onze derrotas, em muitas delas chegando perto da vitória. Esta semana, a diretoria e a comissão técnica tiveram uma conversa com os jogadores para dizer que acreditam que vai dar certo, que a primeira vitória pode vir nesta sexta-feira, às oito horas da noite, contra o Rio Claro. Todo mundo saiu bem triste, todo mundo saiu bem chateado do último jogo, mas eu tenho muito orgulho desse time. É um time que, apesar das onze derrotas que estamos aí, estamos batalhando e tudo, eles estão fazendo por onde, estão treinando muito bem. E o clima, a atmosfera que vem de fora para dentro, de dentro para fora, é o que vai fazer essa prosperidade e realmente esse projeto continuar. Os jogadores estão confiantes e cientes da responsabilidade. Nossa equipe está mais do que preparada fisicamente. Não é à toa que todo o nosso segundo tempo a intensidade é muito maior que o primeiro, então acho que fisicamente o nosso time está muito bem, preparado e pronto. Eu acho que são pequenos detalhes. O basquete é um jogo de erros. Então a equipe que menos erra acaba ganhando o jogo. Então a gente não pode cometer o tanto de erros que a gente vem cometendo, tanto no ataque quanto na defesa. Eu acho que esse último jogo ficou muito claro a nossa atitude, a nossa postura, a nossa concentração, mas foi um minuto de desatenção e o nosso jogo escapou. Então é focar nesses pequenos detalhes para poder conseguir as vitórias e, consequentemente, o crescimento da equipe. A intenção é levar mais de mil torcedores para o ginásio do SESI para dar força à equipe que, apesar das derrotas, tem uma base sólida de manutenção financeira da equipe. Para financiar o projeto do Pato Basquete, além das empresas patrocinadoras e das empresas amigas, há o projeto de sócio-torcedor. Hoje já são 700 e a intenção é chegar a mil sócios-torcedores. O sócio-torcedor tem direito aos ingressos, a uma camiseta e ao clube de descontos de empresas parceiras. A gente tem uma receita adicional aí que é até diferente de muitos clubes que têm apenas patrocinadores. Então a gente tem várias rúbricas de receita para o Pato Basquete e uma delas, das mais importantes, é o sócio-torcedor, que traz, além de público, traz o engajamento de toda a população. Isso faz com que a população se sinta também pertencente ao clube. O projeto vai além da equipe que está em quadra no NBB e foi campeã paranaense deste ano. A gente está trabalhando muito a questão das crianças, das escolinhas, da base, feminino também, master. O projeto não é só o time profissional. É claro que o time profissional é o espelho, a vitrine, é o show business da coisa. Mas tudo isso não teria sentido se não ficasse um legado.